Música Os mensageiros do Redentor As boas roupas fazem o fim Novas de paz, de vida e de amor De um feliz eterno por mim Sua fronteira a expirar O Evangelho, o Salvador Passou sofridos a impinar Nas suas palavras do Criador Música Os mensageiros do Redentor Música Os mensageiros do Redentor Música 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 Música